A Copa Sudoeste começa às 8 horas, no domingo, 23 de abril, no ginásio de esportes Admir Zilio, no centro de Vitorino. Dezenas de atletas se inscreveram. É a primeira competição oficial do ano, então o nosso município também vai estar participando. São 92 atletas confirmados do município de Vitorino e mais de 400 atletas confirmados na nossa região. É a primeira vez que o município de Vitorino cedia uma edição deste evento de taekwondo. A federação entra com toda a parte de organização da competição em si e o município entra com apoio. Arrende todo o espaço, também vamos apoiar com a questão de premiação, questão de arbitragem, também o município está apoiando. E também junto com a ajuda do Rafael Salles, que é da Academia Salles Taekwondo, que está auxiliando nós muito. Então, o Taekwondo no município também se deve muito a ele, pelo crescimento. Ele que vem com a sua academia aqui para o município, vai fazer quatro anos agora. E o município é o atual campeão da Copa, a última edição foi em Toledo, então o município de Vitorino é o atual campeão. E agora vamos torcer que venha o bicampeonato. Haverá premiação? Tem a premiação individual para os atletas, também tem premiação geral, de primeiro a sexto lugar, para as equipes que vêm participar. Medalha, troféu? Isso, isso, medalha para os atletas e também troféu para a premiação geral, para as equipes. Wanderson disse ainda, o acesso ao ginásio não tem custo. É uma oportunidade para a população ver de perto uma competição oficial e torcer. E aí